Respeitável público, nós tamo aqui pra falar da Convenção Caipira. São duzentos artistas de toda a América Latina, trapezista, malabarista, palhaço, tudo, tudo isso aqui em Rio Preto. De seis a dez de setembro, eles vão ensinar vocês com piscina, vai ter debate e vai ter muita apresentação de circo. Apoio SBT Interior Apoio SBT Interior